Ariel, você tá vendo isso? Ariel, você... Eu acho que ela fica tão nervosa que ela começa a dar risada. Não sei se vocês pegaram alguns pontos bem críticos aí desse vídeo. Primeiro, essa gritaria dela não adianta de nada, tá? Uma outra situação que acontece, a gente não tem um contexto. O quanto tempo esse cão tá sozinho? O quanto tempo ela demorou pra voltar pra casa? Qual foi o gasto de energia feito por essa família? Acha que vai deixar o cachorro sozinho? Sem gasto de energia? Sem real atividade física? Sem real entretenimento? E o cachorro não vai fazer nada? Gente, isso não existe. Não é porque foi ela, não é porque é um cachorro grande, porque é um cachorro pequeno. Se você deixar um cão sozinho, você sempre vai ter que dar um bom gasto de energia efetivo pra ele, ou deixar algo pra que ele possa fazer. Imagina o quanto esse cachorro não se divertiu destruindo tudo aquilo. Gente, o comportamento do cachorro de destruir é algo natural. Assim como ele pega um osso e ele fica roendo, ele precisa encontrar coisas pra fazer. O cachorro vivia no mato, o cachorro tinha atividade física constante durante todo o dia. Quando você restringe ele, quando a gente coloca ele dentro de um apartamento, dentro de uma casa, ou dentro de um quarto, que era o local ali onde ele tava, gente, o cachorro não tem o que fazer. Ele vai encontrar. E quando ele encontra, ele super se diverte. Eu não dou conta. Eu não tenho informação de como resolver. O que eu faço? Rua. Dou a linha no cachorro. Tá? Então, isso é uma coisa que não pode existir. Se você não foi atrás de informação antes, vá atrás de informação depois pra poder resolver o seu problema. E não se desfazer do seu problema. É muito mais fácil, né? Se desfazer do que resolver. É uma coisa que eu falo muito. Quando o cachorro tem esse tipo de comportamento, a pessoa chega em casa e faz isso que ela tá fazendo, ela tá associando a chegada dela a ser algo punitivo, a ser algo ruim. Vocês entendem que aquele cachorro, do jeito que ele tá deitado ali, ele tá em estado, a gente pode falar, de estado de submissão, e ele não tá entendendo porra nenhuma do que ela tá falando. Ela tá dando uma puta bronca pra uma coisa que o cachorro não tá entendendo nada. Tá tipo assim, mano, você tá louca? Sabe? Tipo, porque eu não fiz nada, eu tô de boa aqui. Pô, me diverti, olha aqui o que eu fiz. Sabe? A cabeça do cachorro, a gente tem que pensar muito com a cabeça do cachorro. A cabeça do cachorro é essa. Provavelmente, na hora que ela chegou, ele tava felizão. Meu, arrumei um negócio que explode, que é louco, animal. Passei o dia a me divertir, foi show de bola. Essa é a cabeça do cachorro. E não, tipo assim, eu destruí a sua cama porque eu te odeio. A gente colocou aquilo dentro da nossa casa e a gente tem que aprender a lidar com aquilo, que no caso é o cachorro, pra gente poder resolver, pra gente, pra que isso não aconteça.